Mulatê pra galera! Seguraram o vídeo! Lá vai o mulatê do mundo, todo mundo quer ver, todo mundo quer mexer Lá vai o mulatê do mundo, todo mundo quer ver, todo mundo quer mexer A manga segreta, quem tem mala segreta, só pede a pagada e não macha direito A filha que não dá mão, não dá tristeira, pedindo a chucada, o CD A baiana tem um fogão, a cubana tem um bujão, a baiana tem um surdão E a cubana tem um vulcão, a baiana tem um fogão, a baiana tem um bujão A baiana tem um surdão, e a cubana tem um vulcão Tiri-tiri-pá-pá-pá, tiri-tiri-pá-pá-pá Oi! Lá vai o mulatê do mundo, todo mundo quer ver, a galera quer Lá vai o mulatê do mundo, todo mundo quer ver, todo mundo quer mexer A manga segreta, quem tem mala segreta, só pede a pagada e não macha direito A filha que não dá mão, não dá tristeira, pedindo a chucada, o CD A baiana tem um fogão, a cubana tem um vulcão A manga segreta, quem tem mala segreta, só pede a pagada e não macha direito A filha que não dá mão, não dá tristeira, pedindo a chucada, o CD A baiana tem um fogão, a cubana tem um vulcão A baiana tem um surdão, e a cubana tem um vulcão Tiri-tiri-pá-pá-pá, tiri-tiri-pá-pá-pá Oi! Bário americano! Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim Assim, 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 Vai sim, Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim, Bahia sim... A manga se direta, quem tem mala segreta, só pede a pagada e não macha direito Abrir assim de mão na mão, de mão na frente Se tiver pedidos em maçambar eu certeza Habaiana tem um fogão, Nia Puma na minha bolsa Habaiana tem um surtão, Nia Puma na minha bolsa Habaiana tem um fogão, Nia Puma na minha bolsa Nia Puma na minha bolsa Nia Puma na minha bolsa A Baiana é meu fogão E a Cuba na minha mochão A Baiana é meu fogão E a Cuba na minha mochão De jacom e de fogão Ferreira de Santana, de Ferreza, de Grará, de Alavanhas, de Orçangas, de Salvador, alô galera, de Arnafria, alô Paulete, como é que é, diga pra mim, tem um vulcão. Sim, traiu do menor, o homem que não deixa ninguém só. Ai, 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 ai Segure menina, esse meu amacaxi Terecinha, Terecinha Eu te boto na minha, eu te boto na minha Terecinha, Terecinha Eu te boto na minha, eu te boto na minha Com essa birchinha Rainha, rainha Nossa, gostosinha Fofinha, fofinha Oi! Ai, ai, ai Ai, 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 ai Infimem, baxa, chique Ai, 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 ai Ai, 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 ai Chimba, baba